Oi, nos encontramos novamente e hoje eu vou falar sobre rescisão do contrato de trabalho. A rescisão do contrato de trabalho é um término de relacionamento. É isso mesmo, é um término de relacionamento. Só que dessa vez a relação é de emprego. Então, é bom você lembrar da rescisão como um término, porque isso significa que é um momento delicado. Ambas as partes podem ingressar com ação na Justiça do Trabalho se entenderem que foram lesionadas. E como evitar esse tipo de aborrecimento no futuro? Bom, a melhor dica é seja sempre honesto, fale firmemente, fale com clareza e tudo isso com muita educação. Não parece fácil, mas é também uma ótima oportunidade para ambas as partes. Oportunidade de crescimento, porque na hora da rescisão, você, empregado que foi mandado embora, pode pedir para o seu empregador quais os motivos que levaram ele a tomar essa decisão. O mesmo vale para a empresa. A empresa que tem um bom funcionário que pediu demissão, tem que ficar atenta aos motivos que levaram ele a sair da sua empresa. O outro benefício é o corte de gastos, porque as rescisões são caras. E cada rescisão vai liberar um tipo específico de verbo. Eu vou falar aqui sobre as três principais. A primeira delas é o pedido de demissão. Um pedido de demissão vai liberar para o empregado o aviso prévio, que é ele que vai ter que cumprir para a empresa. Então, ou ele trabalha os 30 dias, ou a empresa tem a possibilidade de descontar esses 30 dias da rescisão dele. A empresa, se não quiser descontar, pode dispensar o empregado do cumprimento do aviso. Ele vai ter os dias que ele trabalhou para receber, o FGTS sobre esses dias que ele trabalhou, décimo terceiro proporcional, férias proporcionais, o terço dessas férias proporcionais, e férias vencidas, se tiver direito. A segunda modalidade de rescisão mais conhecida é a demissão sem justa causa. É o empregador que mandou o empregado embora. As verbas pagas são muito parecidas com as do pedido de demissão. A diferença é que agora é a empresa que paga o aviso prévio para o empregado e ele vai ter liberado as guias de seguro-desemprego e o saldo de FGTS. Também tem a incidência da multa rescisória, que é uma multa de 50% sobre o saldo de FGTS do empregado que o empregador paga. Desses 50%, 40% o empregado vai poder sacar e 10% vão para o governo. A terceira modalidade de rescisão mais conhecida é a justa causa. Nessa modalidade, o empregado só vem receber os dias que ele trabalhou, o FGTS sobre esses dias que ele trabalhou, sem que possa sacar, e férias vencidas, se tiver. Como ele não recebe quase nada, as chances dele ingressar na justiça do trabalho pedindo a conversão dessa rescisão para ser injusta causa são grandes. E ela normalmente vem acompanhada de um pedido de indenização por danos morais. Então, empregador, se você fez uma rescisão com justa causa, tenha certeza da conduta do empregado e tenha provas do que ele fez. Ficamos por aqui com as dicas de rescisão e qualquer dúvida, procure o seu contador.